Eu só boto pipap no meu samba Que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí, moçamba rock, meu irmão É, mas sem compensação, eu quero ver o bug-yugue de bandeira e violão É, quero ver o tio sangue frigideira de uma batucada brasileira É, mas eu só boto pipap no meu samba Quando o tio sangue tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeirinho usa pumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim É, eu quero ver a confusão É, eu quero ver a confusão É, eu quero ver o samba rock, meu irmão É, mas sem compensação Eu quero ver o bug-yugue de bandeira e violão É, quero ver o tio sangue frigideira de uma batucada brasileira É, eu quero ver o tio sangue frigideira É, eu quero ver o tio sangue frigideira de uma batucada brasileira Música 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 Legenda Adriana Zanotto